Bem vindos galera, esse é o canal Mundo do Crime. Peixão tem ajuda de dentro da política. Suposta rede de proteção com várias frentes, inúmeros esconderijos e rotas ajudariam o Peixão a sair de cerco das policiais. Segundo informações, o Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefão do complexo de Israel, contaria com suposta uma rede de proteção formada por policiais, políticos e até mesmo dono de empresas e transportadoras da região que dariam apoio a ele. O Peixão tem diversos locais de esconderijo e rotas caso aconteça uma operação como a da última quinta-feira. Nas comunidades do complexo de Israel, Peixão tirou os macumbeiros, pegou diversas pessoas e colocou ordens do jeito que ele quer nas localidades. Peixão mandou instalar câmeras na frente de vários estabelecimentos comerciais como forma de olhar a polícia e também tirou que uma concessionária de telefonia e internet operem seus redutos. Ele manda seus subordinados circularem no período noturno de forma ostensiva fortemente pesados pela estrada do Quitungo, rua Guapuré e cidade alta dificultando ir e vir dos moradores e para pegar alguém do comando homens do Belão. Como falamos no outro vídeo segundo informações, Peixão está em Minas Gerais, mas será que grandes na política e polícias ajudaram ele a sair? Vamos aguardar para mais informações. Se você sabe mais informações, deixem nos comentários abaixo. Deixem seu like, se inscreva no nosso canal e ative o botão de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.